Corinthians e Fluminense empatam em 0x0, infelizmente aí Jogo em que os dois times praticamente morreram abraçados Lógico, ainda é muito cedo pra falar que morreram Mas um jogo que os dois times precisavam e precisavam muito dos três pontos Cada um sai com um ponto, pode se dizer até que perdeu dois Porém, o jogo foi pra isso mesmo, tá? Foi pra empate Corinthians teve algumas oportunidades clássicas Claras, quer dizer, desculpa Com o Pedro e o Raul, com o Thales Magno Teve o gol do Charles bem anulado, tá? O gol do Charles contra o Fluminense foi bem anulado Foi falta do Rian no início do lance E é pra isso que serve o VAR, entendeu? Bem anulado o gol do Corinthians Fico triste, óbvio, tinha comemorado pra caramba Porém, bem anulado, temos que ser justos aqui E o Fluminense teve chances claras também Chegou o Hugo, fez um milagre E uma coisa eu preciso dizer O Flamengo criou um craque O Hugo é um goleiro que é craque E será um grande goleiro da história do futebol brasileiro E do Corinthians É um goleiro muito bom, é um líder de equipe É um goleiro tecnicamente com a bola no pé Muito bom, muito ágil Tem grandes reflexos É um goleiro muito bom o Hugo O Corinthians acertou demais na contratação do Hugo Demais Eu, quando o Hugo foi contratado Eu falei que eu gostaria que o Corinthians tivesse contratado Um goleiro mais experiente Mas ainda bem que eu não sou do cifute, né Porque o Hugo chegou e caiu como uma luva nessa equipe O Flamengo criou um craque Grande goleiro o Hugo Ele que garantiu Ele que permitiu que o Corinthians empatasse esse jogo, tá Porque senão o Fluminense teria feito um ou dois Grande jogo do Hugo É... O Corinthians assim Cara, tem algumas coisas pra pontuar desse jogo Foi um jogo de muita vontade Muita volúpia Muita entrega dos jogadores do Corinthians Do Rian Do Charles Mateuzinho e Bidu Jogando bem novamente E eu até me assusto em falar isso Até o meu Deus O Mateuzinho e o Bidu Jogaram bem novamente O Félix Torres Que teve o último vídeo no canal É dele Veja lá quem não viu Desligado novamente Em alguns momentos do lance Em outros momentos ele vai bem Em outros é desligado Cacá e André Ramalho se entregam demais E pra mim tem que ser a dupla de zaga titular do Timão O Garro hoje Jogou um pouco abaixo O Coronado quando entra no segundo tempo Vamos falar disso ainda Mas ele melhora muito a equipe Ele é muito bom jogador tecnicamente E o Tales Magno parece que sentiu o joelho Ele realmente é diferenciado nesse elenco do Corinthians Estava bem no jogo quando saiu Teve uma chance de cabeça clara pra fazer o gol E não conseguiu aproveitar É... E o primeiro tempo que a gente jogou na linha de 5 O segundo tempo Metade na linha de 5 E metade numa linha de 4 Ali quando entra o Coronado Entre o Wesley Entre o Pedro Henrique Entre o Giovani O ataque melhora, tá? Melhora do que tava quando o Pedro e o Raul Aumenta o número de oportunidades Principalmente com o Coronado Que não pode ser reserva do Corinthians Eu já falei Quando ele tiver condições físicas O Coronado tem que jogar É muito bom para ficar no banco O Giovani é melhor que o Pedro e o Raul O Pedro e o Raul Pô Aquela falta nele Peguem a falta que teve no minuto 45 De jogo O Fluminense Falta no Rian Se eu não me engano O André puxa o braço do Rian Se eu não me engano Foi no Rian ou no Garro Ou Mateuzinho Foi no Mateuzinho Mateuzinho Cartão amarelo pro André E foi uma falta idêntica Ao lance do Pedro e o Raul Só que tipo É um lance pra você dar vermelho No início de jogo Pô, o Pedro e o Raul Não podia perder o gol, cara Desculpa aí É... Não... Pra mim não é uma falta Pra você expulsar um jogador E se ele dá a falta Ele tem que expulsar o jogador Do Fluminense Então assim Eu sei que é dois pesos E duas medidas E infelizmente Eu não daria a falta no Pedro e o Raul E eu acho que ele acertou E acho que o árbitro acertou também Ao dar o cartão pro André Pro André no minuto 45 O Pedro e o Raul Não podia perder aquele lance Que perdeu E o Corinthians Quando tá nessa situação Nossa Eu mordi a língua agora Que dor É... Não pode perder as chances Que perdeu E o Corinthians perdeu Muitas chances Não pode dar Ceder as chances Que cedeu E o Corinthians cedeu Muitas chances Se não fosse o Hugo O Corinthians teria perdido Esse jogo É... Desesperador Momento Brasileirão A sequência do Corinthians É Botafogo Flamengo E Fortaleza Não exatamente nessa sequência Porém Dois jogos desses É fora de casa E um dentro de casa Assim os três líderes Do campeonato Tá desesperador A situação do Timão Galera O jogo de hoje O Corinthians precisava muito Dos seis pontos Até porque o Fluminense Tem um jogo a menos E mesmo se vencesse O jogo a menos Se o Corinthians Tivesse vencido esse jogo O Fluminense ficaria A um ponto Atrás do Corinthians Então assim Tinha que ter vencido O jogo de hoje E a gente fica Nessa situação ali Que parece que vai ficar Até o final do campeonato Infelizmente o Corinthians Tem que pontuar Nos próximos jogos E vai ser Uma missão difícil Uma tarefa dura O Corinthians não é favorito Contra nenhuma equipe E... Mas o Fluminense Também não jogou Futebol ótimo Assim que fale Caramba O Fluminense vai escapar dessa Não É... Se não é o Thiago Silva Acho que o Fluminense Teria perdido esse jogo Até porque Sofrível ver esse time em campo Tudo bem Tem muitos desfalques Sem o Ganso Sem o Cano Tem vários desfalques O Fluminense Eu entendo isso Acho que quando esses desfalques Voltarem O time vai melhorar Porém no jogo de hoje Foi um jogo muito ruim Aliás Tecnicamente foi muito fraco Foi um jogo de muita imposição Muita... Tática Muita entrega Muita vontade Mas assim Tecnicamente foi muito fraco Eu tenho... Tenho mais algo Para falar do jogo de hoje Acho que não O Charles fez uma boa partida Não é pelo bom Mas assim Jogou com... Amarelado o jogo todo Praticamente Mesmo assim Fez uma grande partida Não foi expulso Ufa Ainda bem É... Esses são os pontos Para destacar Principalmente Que não dá Para o Pedro Raul jogar Que o Hugo é um craque Que o Coronado Sempre que ele der Para jogar alguns minutos Ele tem que jogar Se der para ele ser titular Ele tem que ser Que o Coronado É muito diferente E ficou aquele gostinho No final do primeiro tempo Que dava para ganhar E o jogo acaba Com a sensação de Caramba O Corinthians perdeu Dois pontos Porque dava para ganhar Esse jogo E infelizmente não ganhou O que vocês acham? Concordam comigo? Comentem aí embaixo Se está conhecendo o canal agora Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Que me ajuda demais Deixa seu like E rai para o vídeo Se puder E quiser Tamo junto Muito obrigado Que assistiu o vídeo até aqui Um beijo Um queijo e um caranguejo É nóis E vai Corinthians E o queijo e um caranguejo Obrigado.